Tios, avós, amigos do casal Clodoaldo Rodrigues e Andressa Gonçalves chegaram muito cedo na comunidade São Miguel Cachoeirinha nesta quarta-feira para acompanhar os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros. A família aguarda a localização do Nicolas e da Nicole Rodrigues, desaparecidos nas águas do riacho que passa pela comunidade. E vamos acompanhar até o fim. Qual a esperança neste momento? De encontrá-los? Sim, esperando encontrar eles, né? Como é que está a família? Está passando dificuldade, né? Mas Deus é grande. E nós vamos encontrar, eu tenho muita fé aqui. Para eles terem um enterro digno, um velório digno, nós vamos encontrar eles. Porque vivo a gente é pouca esperança. Só agora de encontrar eles, sabe? Não é fácil, sabe? É, mas Deus no comando de tudo, a gente vai encontrar eles. Seu Sebastião é o pai do Clodoaldo, Gesiane Rodrigues, a irmã. Foi exatamente neste ponto que o carro foi arrastado pela correnteza, na terça-feira 11, na parte da manhã. Gesiane conta como recebeu a notícia do desaparecimento dos sobrinhos. Dez horas da manhã, o meu cunhado viu o meu irmão dentro da ambulância e não quis me dar o choque, porque eu tive um neurismo cerebral, né? Ele perguntou para o meu marido, a Gesi está perto? Ele falou, tá. Ele falou, sai para fora que eu preciso falar com você. Daí ele falou para o meu marido que as duas crianças que tinham a água levada eram os filhos do meu irmão. Daí meu marido começou a chorar e eu tive. Perguntei para ele, ele teve que me contar, né? Foi um baque e tanto. As equipes de buscas seguem o mesmo protocolo do primeiro dia. Refizemos totalmente o caminho do córrego onde iniciou a ocorrência ali da busca, né? Do fato do carro. E também, pelo fato de ter abaixado a água, conseguimos fazer uma varredura ainda melhor do local ali. Encontramos, de fato, algumas pertences ali das crianças. Bolsa, blusa e também outras peças de roupa ali. E também iniciamos agora, nesse momento, fazer a busca aqui pelo rio Cachoeirinha, né? Devido ao fato dele ter baixado também o nível da água, que facilitou um pouco essa questão da busca aqui no rio Cachoeirinha. As buscas não serão interrompidas, sempre respeitando o protocolo. Nos próximos dias, conforme as condições das águas e do clima, devem ir para o rio Chopin, que fica bem próximo do local onde o fato ocorreu. A gente vai dar continuidade, pelo menos aqui no córrego, onde aconteceu de fato a ocorrência, e depois no Cachoeirinha, fazendo toda a varredura da localidade ali. E depois, caso iniciamos algo de fato no rio Chopin, aí ter uma outra estratégia para que a gente faça essa busca. O veículo Gol da família foi retirado durante a tarde desta quarta-feira, depois de mais de duas horas de trabalho e com o auxílio de um trator. Sem chuva, água mais baixa, foi possível ver melhor o local onde tudo ocorreu, um boeiro. O carro ficou preso entre as árvores. Tiveram seus galhos podados para a remoção do veículo.